Fala galera, beleza? Trazendo mais um teste a pedido dos inscritos do canal, dessa vez no game Shadow of the Tomb Raider, a pedido do nosso amigo Vinicius Maciel, usando o nosso Ryzen 3 200G que seria integrado da Vega 8. Quem tinha algum pedido nessa configuração, deixe nos comentários. E se conheceu o nosso canal agora e gosta dos nossos testes, se inscreva no canal para não perder mais nenhum. Bom pessoal, gravando aqui então o Shadow of the Tomb Raider, utilizando o nosso Ryzen 3 com a Vega 8, resolução 720p, tela cheia, vc desligado e o preset gráfico todo muito baixo aqui no mínimo possível. Bora ver como é que a Vega 8 sai nesse game. Bom galera, estamos aqui rodando o game, nunca sei que parte que eu parei no jogo, mas enfim. O jogo está rodando bem nessa área que a gente está, está com o preset mínimo em resolução HD, porém a gente está mantendo o jogo na casa dos 40 a 50 FPS em média. Está usando ali quase 8GB de memória RAM, mais 1700 de memória RAM alocada, então está batendo quase 10GB de consumo. O uso de processador ali na casa dos 70% de uso, a Vega 8 usando seus 100%. Estamos com um desempenho muito bom aí no Shadow of the Tomb Raider, usando apenas a Vega 8 do Ryzen 3 200G. Deixa eu tentar descobrir para onde que eu tenho que ir. Vamos entrar no buraco aqui. Um monte de mosquito. Eu acho que é mosquito, sei lá que está voando. Olha, tem água nessa área aqui. Beleza, esse que pula. Não sei se eu já estive nesses lugares. Opa, tivemos um stunterzinho ali, caiu para 6 FPS. Nada muito grave. Que lugar estranho. Cidade oculta, a área que a gente está, hein? Opa, acho que estamos no target. Lugar novo aí, talvez, hein? Bom, o arco está carregado. Pegar a erva, que a erva é sempre bom. Olha, o vaso, a física do vaso está boa, hein? Dá para jogar bola com ele. Eita. Deram uma gemida aí, hein? Olá. Eu posso te ajudar. Vai atrás, você não é daqui. Olha que preconceito, hein? Olha, eu sei que dói, mas... Ô, louco, já vai chegar a recepcionar a gente sim. Caraca, a cara já levou três flechadas. Olha, eu posso te ajudar. Obrigado. Horra! Ah, não foi ela que a tirou. Quem é você? Qual o seu propósito? Meu propósito é... Uma pesquisadora. Pular essa facinha. Eles voltaram. Vamos para um local seguro. Tragam-me. Como assim, tragam-me? Sou prisioneiro? Oi, só que sacanagem. Bom, galera, achamos uma cidade aqui. A gente vai testar, que é bom, que é mais pesado também. Acho que chama Pai Titi, sei lá. Não entendi direito o nome da cidade. Aí, estamos rodando o game aqui na casa dos 40 FPS. Vamos tentar achar uma área que tenha mais NPCs para pesar mais. Mas está rodando bem mesmo nesse pedaço aqui também. Essa aqui acho que não é a área mais pesada do jogo. Tem áreas mais pesadas. Mas já dá para ter uma ideia boa aqui do desempenho da Vega 8. Não dá para pular. O que é isso? Uma fogueira? Não, não era madeira. Consumo de VRAM. Mais memória RAM. Passando dos 10GB. E usando 10GB e 200. Então, para quem tiver com 8GB. Pode ser que tenha um pouquinho mais de stuttering. Por conta da memória. Tem áreas que a gente cai aqui para a casa dos 30 FPS. Mas dá para jogar o jogo aí na Vega 8 com o Ryzen 3 2 dentro do dia. Apesar de ser pesado, o Shadow of Tomb Raider está rodando bem na Vega 8. Essa parte aqui pesou mais, caiu para casa dos 25 FPS. Mas a maior parte do tempo fica na casa dos 30 ou até acima disso. Olha, não dá para sacar o arco aqui. Caraca, parece o som do bicho do Doom. Eu acho que o Doom usa trilha sonora de Lhama e Camelo para fazer o som daqueles bichos. Não é possível. Estou abrindo um monte de área aqui, abriu o acampamento. Olha esse mercadinho aqui do Benchmark, hein. Olha só. Eu consigo ver ele, mesmo que ninguém consiga. Olha só. Tem foice de gente... Ai! Gente vivo aqui. Calma, Lara. Calma. Ai, meu senhor. Calma, vamos analisar aqui. Vai! A menina é musculosa pra caramba. Eu tenho que entrar no templo da perdição, né? Vai, tá. Vai devagar, filha. Vai devagar. O que que não é fai? O que que não é fai? Será que você alcança aquela parede? Alcançou por Deus mesmo, né? Vai, Tomp, vai, Tomp, vai, Tomp! Aê! Olha só, olha só. E agora? Olha só. Olha só. Olha só. Você consegue. Vai, Tomp, vai, Tomp. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ai, Will, vai ter gente pra gente matar, ó Dá um desconto, eu tô longe, eu tô sem óculos Calma aí, deixa eu ver pra onde que a gente tem que fazer Onde que tá a minha arma? Ai, cadá Ai, meu Deus do céu Não vai desmonetizar por causa desse monte de defunto, não? Tá vendo? Por isso que a gente não pode sair pra viajar Vamos tentar pecar ele ali, ó, na certina, na certina Vai, 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 vai Pronto, é isso o sacrifício feito Isso já é ter olho clínico de Tomb Raider pra jogar esse troço O cheiro tá cada vez mais forte Vamos lá Ah, só teve que matar um só Vamos lá Vai, 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 vai Nossa É o templo de fogo, Will Nossa 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 Aqui é a carniça, mano Aqui eu fiquei entalado umas três horas pra se entalado aqui Tem que pôr fogo aqui, tá vendo? Bom, encheu Agora tem que Agora tem que pegar aqui Puxar a língua da serpente aqui, ó Tá aí Ah, essa é uma chove pra abrir uma cerquinha Essa barreira já foi Preciso seguir em frente É algum tipo de câmara de extração de sangue? Ai, Tomp, Tomp Essa ideia que a senhora faz Deixa eu ver Deixa eu ver Droga, tá indo pro lugar errado Tá, então O sangue vem Bate aqui Devem ter feito muitos sacrifícios Pra encherem esses canais de sangue Tá 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 Vem aqui Ai Não tem alavanca aqui, mano Bom, galera Estamos numa outra área aqui agora Essa área aqui É fácil morrer, hein Vamos dar uma olhada No desempenho aqui Nossa, o que que é isso? Nossa, mas nem a pau que eu vou subir Nossa, dá pra subir Você já subiu nisso aqui? Já Vamos tentar Ah, é easy Desvia aqui agora Onde que eu subo agora? Então, pessoal, ó, dá o seguinte Tá ganhando as suas claras? Ah Corre e tá apertando o xx Como você pode? Ah Isso, ó Calma, só que você vai Ah E agora? Calma Não sei Triple fan Nesses aqui não é porque... Só pare de escala? Só pare de escala Homem-aranha, tá vendo? Easy 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 E aí, ó Espera Eu acho que é só grudar, né? Esse negócio Vai 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 Pula Vai A garra pula, pula Pula, pula Dá uma flechada Mas achamos um moedor de carne gigante Com uma águia ali Estampada, entendeu? Aí, como a gente viu na cidade Ele ficou na casa dos 30 fps Então, dá pra rodar o game na casa dos 30 a 40 Dependendo da área É raro a gente ter quieta pra menos que 30 Só em áreas muito pesadas Que a gente viu Cai pra 25 24 ali Dentro da cidade Onde a gente entrou numa área No baú lá Mas, no geral, dá pra rodar muito bem o game Aí, utilizando a Vega 8 e o Ryzen 3 200G Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Dá aquele like Pra dar aquela fortalecida Te oculto de teste Que a gente faça Nesse processador Com essa configuração É só deixar nos comentários Se você é novo no canal E gostou do canal Se inscreva no canal Que isso vai ajudar a gente bastante Valeu, todo mundo que assistiu Falou, tchau, tchau E até o próximo vídeo Valeu, galera Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau